Oi pessoal, eu sou a Poliana Landim E eu sou a Fabiana Landim E nós somos as Landimas E hoje eu tô muito diferente porque a Paz tá me maquiando E a gente vai fazer o terceiro vlog no Instamit É o terceiro no canal, hoje faz dois anos de Instamit, né Fabi? Né, e hoje eu vou junto Só que hoje não vai ser mais fotográfico, vai ser mais pra comemorar o mesmo O segundo aniversário do Instamit, tá? Espero que vocês gostem, agora é minha vez de me maquiar Agora eu vou passar meu BB Cream, porque lá vai ser sol, vai ser parte das nações indígenas E o BB Cream tem protetor, essas coisas todas Eu não gosto de usar pincel porque fica os riscos do pincel e eu... Agora eu vou passar o rímel, falando em rímel Olha o meu babadeiro que eu ganhei da Carol Souza lá de São Paulo, gente Da Maybelline, Maybelline, não sei como se pronuncia isso É o Colossal Lindo, né gente? Maravilhoso, o melhor rímel dela Ela me mandou pela caixa postal Se vocês quiserem eu vou deixar aqui na tela pra vocês mandarem alguma coisa pra mim, tá? Ou pra Fabi, ou cartinha, ou presentinho, qualquer coisa, tá gente? Fica muito feliz Ai, gente, eu também Enquanto a Poli tá se maquiando, eu vou fazer uma lógica pra vocês que estão me assistindo Tá vendo esse negócio de passar maquiagem? Então, aqui atrás da minha cabeça, olha gente, é um coração Aqui atrás da minha cabeça tem um buraco, vou enfiar ele aqui Gente, olha o que apareceu aqui Muito bom O coração Gostaram da mágica? Eu vou fazer mais quando eu aprendi Gostaram da mágica? Dá um like É, e se inscreve aqui Prontinho, terminei Estou linda Tamanho desses cílios Ai, gente, só esse rinho é mara Adorei Beijo, Carol, você é linda Muito obrigada Já passei o blush, tá gente? Aqui em Desgarnice Prontinho, estou pronta Depois eu acho que vou passar um batom Ou não vou passar, não sei Vou pensar que vou passar Pronto, estamos prontos, né Fabi? Hoje, adivinha quem vai comigo? Meu namorado lindo, tá? E a gente está indo lá buscar ele E a gente vai comprar alguma coisa para levar para a gente comer Porque vai ter tipo... A gente vai fazer tipo um piquenique lá Antes ou depois, ou durante, não sei Gente, eu estou diferente porque eu não sou muito exagerada na hora de gravar Eu não passo muita maquiagem, eu só passo um rosinho Gente, eu amei esse rinho, olha isso, meu olho Caraca, está muito grande Amei Pronto, estamos indo Para lá Chegamos Está um vento muito bom aqui Nossa, está irritando demais Que burra Dá oi, Lari Que burra Que burra Peraí Oi Marcos, gente Ah, é o Ian tirando foto Meu Deus, eu não sei ver onde que eu olho E Ian, se você mandar uma maminha Você sabe, né? Oi Nossa, eu vou de vão Eu tenho o meme seu guardado, formiga Eu jogando na cara das amigas Formiga Eu tenho o seu também Você sabe o mesmo que eu tenho o seu de segundo ano, filha Oi, o Henrique, está aqui Estou tirando uma foto Tira aqui, a câmera ali é pesada, amiga Minha frase Saudara, eu vou mandar tudinho para você, tá? Deixa eu ver, papai Vai dar certo Vou mandar Isso, deixa a cabeça Peraí Tipo só com o olho Ai, que amor Pode vir mais para cá Eu e a Fabi já tiramos algumas fotos Aqui Ó, já veio bastante gente Ele não está de dois anos, justamente Gente, essa é a Lua Estava no último Meet comigo Oi, gente Pode ir Ai, ele foi me chamar e ó O que diz a câmera? Está com leitezinho Pode ir Pode ir Pode sim Aqui, olha Vamos lá Eles estão sorteando agora ingresso para o Parada Nerd que vai ter aqui em Capo Grande. Esses pessoal do NN. Não, e é desse. Maior que ele, né? Vamos sortear três. E é porque essa é a interação. Então o Stamit foi criado para isso. E hoje se a gente tem essa turma, essa galera, galega, legal aqui... Pastel de Flango. Para queijo ou Flango. Ok? Beleza? Beleza! Olha o brote que a gente ganhou. Gente, olha o brote que a gente ganhou. Que brote! O bolo da Isadora, gente, tá muito bom. Parabéns, Isa! Pronto, estou te gravando. Você pediu, Isa Doro? Você pediu para te gravar? É, porque ela não me gravou. Opa! Oi, amor. Poli, pode começar. Ele vai vir atrás de você. Vem logo! Ela corre assim, ó, Isa! Vem logo, Poli! Sobe mais alto para a gente pegar o cabelo. Oi, mãe. Você era de cabelo? Olha a minha cara, vai ser possível subir em ar. Vai! Vamos cabelo, Poli. Tá bom. Não, tudo bem. O Caio ali falou que o ônibus passa e vai chegar no centro se não quiser. Vai, cara. Vai, cara. Que inferno. Ai, essa vai para o perfil do cabelo. Aí, isso! Fabio, sorri. Sorria, Fabio. Tira o óculos. Papai! Fabio, coloca o outro para cá, do outro lado para o meu ritmo. Olha, sorrindo o pai com ele, tá? Olha o seu palco, já! Ela estava sendo fotografada e ainda ativa. Olha a senadora! Meu Deus! É, filho, você demora. Que legal. E aí, vamos lá! A gente está aqui o nosso... Ou... Começa! Esse... Pera aí! Pera aí! Pera aí, tá! Muitos, dois, dois... Mais ou menos! Então, consombra é a nossa... Um, dois, três, vai! Cocôzinho! Gente, finalzinho de Meet. Olha a nossa... Nossa, olha o meu cabelo. Olha essa visão. Foi do sol, deixa eu dar foco aqui. Olha que lindo. Laguinho. Que beijos, vocês. Estamos indo embora. Já tiramos muitas fotos, né amor? Muitas fotos, minha e da Fábio, minha e do Thales. Aqui também tem parquinho. Vamos hidratar, né? Vamos a água de coco. Que amor. Água de coco é bom. Água de coco. No coco é melhor ainda. A gente se sente, tipo, na praia, assim. Aquela areia. Aquele sol torrando, assim, as costelas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E sigam e adicionem a gente nas nossas redes sociais. E eu vou deixar aqui no final... Ai, calma. E a gente vai deixar aqui no final do vídeo algumas fotos do Meet. Pra vocês verem como foi. E, galera, eu quero recomendar pra vocês o canal Vida de Irmãs. Elas fazem uns vídeos muito parecidos com os nossos. Tipo, desafios e tal. Elas têm umas paródias bem legais do cúmplices de um resgate. Até eu faço as suas... É canal Vida de Irmãs. Vão lá, se inscrevam, tá? Beijinhos. E, gente, eu quero mandar um beijo super especial pro fotógrafo que tirou muita foto de mim da Poli, né, Poli? Aham, o Rafael. O Rafael, beijão. E um beijo pra eles adora. Echeverria, que é a minha amiga da escola. Linda. Ele ficou me distraindo, gente. Tá, beijos. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.